Aqui com o professor Arlane Vieira, ele é diretor do campus da UFMA Codó. Professor, notícia boa que a UFMA está disponibilizando 20 máquinas, 20 computadores com todo o suporte para ajudar alunos no SISU, fazer inscrição no SISU. Me explique sobre isso, por favor. Está aberto o edital do processo seletivo do SISU para a segunda etapa, semestre 2021.2. Nesse ano, o campus vai oferecer o suporte técnico para que o aluno consiga fazer sua inscrição e realizar todas as outras etapas do processo seletivo, ofertando computadores e a internet, que muitas vezes o aluno tem essa dificuldade. Então, nós vamos ofertar no nosso campus de Codó. A pergunta que o aluno pode estar nos fazendo agora, mas é só para quem é da UFMA? Na verdade, nesse momento, ele é só um candidato. Finalizou, eventualmente, o ensino médio. Então, ele que vai escolher, no ato da inscrição, qual é a vaga, qual é a universidade que ele quer concorrer. Então, o campus está aberto a todos, todos os interessados, todos que fizeram o Enem, para realizar a sua inscrição com o suporte que a gente está oferecendo nesse momento. Professor, e vai até quando? É preciso ter uma certa rapidez nisso aí. Exatamente. O edital para o SISU 2021.2 está disponível na página da universidade, www.ufma.br. O aluno pode entrar lá, conferir todos os dados do edital, todas as etapas. E as inscrições estão abertas desde o dia 3 de agosto e irão até o dia 6 de agosto também. Aqui, ficará aberto para esse auxílio de quando a quando? Tipo assim, horário, por favor. Nós estaremos abertos das 8 da manhã até o meio-dia e também das 14 às 18. Todas essas informações estão disponíveis, detalhadas no edital, que está na página da universidade. O senhor me dizia uma coisa interessante agora um pouco, professor. O aluno, claro, pode fazer isso em casa, pode fazer pelo celular, mas às vezes dá um problema, a internet não é tão boa, tem um documento para anexar e aqui ele tem tudo isso de maneira mais facilitada, seria isso? O problema é que tem que anexar uma série de documentos. Esses documentos, de certa forma, são pesados. Então, se você vai anexar essa documentação pelo celular, por exemplo, ou com uma internet que não seja muito boa, então o aluno pode encontrar dificuldade, pode ter queda na internet, pode perder essas informações. Aqui no campus, a gente tem uma internet melhor, tem um suporte melhor e ele pode fazer com mais tranquilidade.